5% de desconto em qualquer pistola da DeVilbis ou no filtro de ar HAR680 Vou deixar o link da WK Shopping aqui embaixo na descrição É só vocês entrarem no link e na hora de finalizar a compra usar o cupom de desconto DVB Fala tropa da pintura automotiva, como que vocês estão? Está começando mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar a preparação dessa porta Mas na verdade eu quero falar sobre marcas de lixa, sangramento e mapeamento Quais as causas, como evitar e também a correção Para quem não me conhece ainda, eu sou o Wilson Oliveira Sou de Santa Catarina na cidade de Palhoça Trabalho na Carlos Pintura Automotiva O site da oficina vai estar aí embaixo na descrição Junto com o site vai ter links para grupos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram E também o meu Instagram É só vocês clicar que vocês vão cair direto lá E eu não poderia deixar para pedir para vocês se inscreverem no canal Aí embaixo do lado direito tem um botãozinho vermelho escrito inscrevam-se Cliquem ali, acionem o sininho de notificação Assim sempre que eu postar um vídeo o YouTube vai enviar uma mensagem para vocês E vocês não perderão conteúdo nenhum Agora vamos para o que realmente interessa E o primeiro que eu quero falar é sobre sangramento Que é a migração parcial dos componentes do sistema Desde o fundo aflorando em toda a pintura nova Ao sangrar formam manchas na superfície Causas Em caso de massa pode ser causado pelo excesso de catalisador Solvente da nova pintura agride a pintura antiga Pintura sobre vestígios de derivados de petróleo ou de contaminantes Camada de primer muito fina não isola a peça E como evitar? Utilizar a quantidade de catalisador recomendado para o produto Em caso de primer, tinta ou verniz Utilizar sempre a régua medidora para fazer a catálise Em aplicações de massa Deixar a peça em chapa nua, sem tinta ou primer onde for aplicado Colocar camada suficiente de primer para fazer o isolamento da peça E evitar diluir o primer em excesso Caso você tenha tido esse problema Fazer toda a remoção da área afetada E fazer todo o procedimento novamente Agora vamos para o mapeamento Que são marcas e desenhos em forma de mapas Que aparecem na pintura logo após a sua secagem total Ou após alguns dias As causas são aplicação de massa sobre tinta ou primer Depois eu quero falar sobre isso Secagem insuficiente das camadas anteriores Primer mal lixado nas beiradas ou sem nivelamento Falando ali sobre aplicação de massa sobre tinta ou primer Todos os fabricantes batem nessa tecla Mas na realidade não é sempre assim que funciona Esse carro aí está muito fácil Por quê? Porque ele não tem muito material Tem clientes que chegam na oficina Para fazer uma porta como essa E a porta já cheia de material A gente sabe A gente explica para o cliente Diz que tem que fazer toda a remoção daquele material Cobra um valor a mais Para não desvalorizar a sua mão de obra E eles não acabam entendendo Aí a gente é obrigada a abrir só ali E aplicar massa em cima de tinta ou primer Porque você não vai perder o cliente Você não vai mandar o cliente ir embora Então a gente é obrigado a fazer dessa forma Como evitar esse problema? Em aplicações de massa Deixar a peça sem tinta ou primer onde for aplicado Esperar a secagem final das massas Fazer o nivelamento nas bordas E a correção é bem simples Só remover toda a parte afetada Deixando-o na chapa nua E preparar a peça novamente Por último vamos falar de marca de lixa Marcas ou risco de lixa na superfície Após a aplicação do acabamento Sendo mais visível em superfícies escuras Causas são Lixamento antes da secagem total do primer Ou da massa Uso de lixa com grana muito grossa Uso de solvente muito lento O retardado aumenta a penetração do solvente No substrato deixando o filme mole Camada insuficiente de primer ou tinta De modo que não cubra riscos de lixa da base anterior E como evitar? Evitar lixar o primer ou massas Antes da sua secagem total Utilizar lixas mais finas para fazer o acabamento Evitar o uso de retardadores em excesso E solventes lentos Aplicar camadas de primer ou tinta Suficiente para cobrir o risco da lixa Fazendo todo o procedimento certinho 3 lemos de primer já é o suficiente 3 lemos de tinta também já é o suficiente Se passar também 4 já está bom Agora se já for para 5, 6, 7 Daí já é um problema Porque é erro na hora do lixamento mesmo E excesso de material não é legal Correção é só lixar com lixa mais fina Até que a superfície não apresente mais esse problema E se necessário aplicar primer novamente Esse foi mais um vídeo no canal Qualquer dúvida deixem aí nos comentários Valeu e um abraço galera Tchau 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 Tchau